O aeroporto internacional de Guarulhos foi alvo de um ataque cibernético, apesar do susto, de acordo com a concessionária que administra o local, não ocorreu qualquer impacto nas operações. Quem vai comentar mais sobre esse assunto é o nosso experto em tecnologia, apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News, o Gil Giardelli. Gil, então explica pra gente, quer dizer que os hackers estão visando também empresas e lugares de grande porte, como o aeroporto de Guarulhos, o mais importante aqui do Brasil? Boa noite, Gustavo, Renato. Na verdade, é um grupo internacional, ele é intitulado, tem um nome, e ele está fazendo ataques a vários sites de infraestrutura brasileiros, na verdade, no mundo inteiro. Inicialmente, eles não mexem com nada, mas prometem, se não escutarem o que eles estão pedindo, que eles vão poder mexer com os conceitos que são de infraestrutura. Nesse caso, no aeroporto de Guarulhos e mais num porto aqui em São Paulo e no outro aeroporto no Rio de Janeiro, nada aconteceu, mas você tem esse processo de segurança, que até a administração de segurança dos Estados Unidos está formando um acordo com o aeroporto de Guarulhos para evitar esses tipos de ataques e outros processos de defesa. O Gil, o que eu queria te perguntar é o que está por trás de um ataque como esse? Qual o objetivo dos hackers é invadir um sistema de um aeroporto movimentado como o aeroporto de Guarulhos? Nesse caso, existe ali uma discussão muito grande sobre o posicionamento do Brasil no conflito que envolve Ucrânia e Rússia, e esse grupo se disse que não está feliz com o posicionamento do Brasil no que acontece ali na Europa Oriental, e eles estão fazendo esse, já invadiram os sites de universidades aqui no Brasil, de processos de infraestrutura. Então, é uma forma de primeiro chamar a atenção sobre o posicionamento do governo brasileiro sobre a guerra que acontece ali entre Rússia e Ucrânia. E isso é um grande, preocupa muito, porque você tem todo, você já teve ali locais nos Estados Unidos que tiveram que ser libertados como uma emergência de Estado, quando invadiram ali um local de energia. Então, existe aí uma guerra invisível, né, que são essas guerras dos hackers que têm ali um mandante de um país por trás que está envolvido em conflitos. Gil Giardelli, nosso expert em tecnologia, muito obrigada pelo bate-papo, uma boa noite, Gil, até a próxima. Uma ótima noite, fiquem bem. Tchau, tchau.